Fala aí galera, tudo beleza? Eu sigo, estou aqui de volta hoje com mais um vídeo aqui para o canal, dessa vez um vídeo aqui do Bardock LF, a lenda esquecida. Bom, acaba que o Bardock LF chegou no começo desse ano, lá para janeiro, não lembro exatamente o dia agora. E assim, estamos no dia o que? Vamos ver aqui, 6 de agosto. Dia 6 de agosto e absolutamente nada do Bardock LF voltar. Chegou já faz muito tempo, já era para ele ter voltado a essa altura do campeonato, já faz tempo que era para ele ter voltado. E acaba que ele não voltou, né? E também ele não está mais tão poderoso assim no meta. Ele é um personagem bom? Ele é um personagem bom sim. Personagem bom, ele é forte e tudo. Só que um probleminha dele é que ele é meio limitado, sabe? Tipo, ele não tem tantas coisas, o que ele tem é muito situacional, sabe? Ele é bem limitado em algumas coisas. E isso acaba que deixou o personagem meio estragado, a gente pode dizer assim. Mas isso não quer dizer que a honra dele se foi. Não. Ele é um ótimo LF, um personagem bom, sabe? Praticamente um ótimo Sayajin amarelo aí, para se usar na equipe de Sayajins. Mas, acaba que ele tem algumas coisinhas que complicam um pouco ele, né? Para ele conseguir entrar no meta atual, é um pouquinho complicado, já que tem os androides que altera ele, né? E etc. E entre alguns personagens que batem muito nele, sabe? E também não deu tempo da galera estrelar ele o suficiente, né? Chegar agora, pá, não deu tempo da galera querer estrelá-lo. Não deu tempo de muitos que chegaram ao Legend agora pegar ele. Até os mesmos que não pegaram quando ele chegou, não deu, não teve, opa, falei tudo errado. Não teve outra oportunidade de pegá-lo. Então, isso aqui acaba complicando um pouco. O meu está com 4 estrelinhas. Ele é Ranjid da cor amarela. Mas ele tem muitas coisas boas, né? Como, por exemplo, o Special Move, que dependendo do número de cartas que você tiver, ela aumenta o dano, pá. E é muito bom. A sua Special Skill, que é muito forte, que restaura 15 da vida, 30 do Ki, compra uma carta aleatória, pode ser qualquer carta, né? E destrói duas cartas do inimigo. E, né, quando um aliado morre, no caso. Daí ele compra, ele destrói duas cartas aleatórias do inimigo na Special Skill e restaura 60% da esquiva ativada 3 vezes. E o seu Ultimate, que tem um dano de impacto, né? Acaba que... Poderia ser um pouco mais, né? Ele possui Blast Armor, Warpite, tem umas coisas bem legais. Mas ele já suamei, né? Que ele também restaura a vida, restaura a life. E ele fica com o Vertiends especiais por até 10 Scouts. Muita gente esquece disso, inclusive, viu? O Bardock cancela a Convertend na Mayability. Fica esperto com isso. Isso é muito bom pra se usar na hora certa. Entre algumas outras coisas, né? Bom, mas eu não tenho essa equipe de Saiyajins aqui, né? A equipe tá bem focada no Blast mesmo, justamente pra deixar o Blast dele bom. E a equipe principal mesmo é o Bardock, o Vegeta Ultra e o Goku na Mac. Fechou? E também o Bardock está com esse equipamento aqui, né? Que é, na minha original saga, né? A gente pode até dizer um pouco exclusivo dos Bardocks do Legends em si. E não do Bardock LF em si, né? Mas exclusivo de quase todos os Bardocks, né? Que tem um dano de Special Move, tem um Critical legal, tem um ataque de Blast Strike. E um equipamento bem legal aí pra se pôr no Bardock. Opa! Dá uma melhoradinha nele aí, esse equipamento. Bom, agora sem mais enrolação, bora lá para os PVPs testar a lenda esquecida. Uma equipe... WTF, né? Mas ele trouxe três personagens bons aí que creio eu que vai dar pra dar uma brincadinha aí com o Bardock. E já vai dar pra ter uma leve noção aí. E bom, galera. Acaba que o canal bateu 400 inscritos. E eu quero muito agradecer vocês aí pela essa meta. Muito obrigado mesmo. Finalmente chegamos à marca de 400 inscritos. Marca que eu nunca pensei que poderia ser possível de eu chegar algum dia. E agora estamos aqui. Então, realmente, galera. Eu quero muito agradecer vocês aí. E vai ter Special... Especial... Fala direito, Léo Gameskin. Vai ter Special de 400 inscritos? Sim, galera. Eu tô planejando como é que eu vou fazer aqui. Aí eu já vou soltar pra vocês aqui o Special de 400 inscritos. Como ele vai funcionar. E eu só vou dizer uma coisa. Vocês podem participar desse Special de 400 inscritos. É o único spoilerzinho que eu dou. O resto vocês vão descobrir quando for falar. Beleza. O Orlin aqui, né? Um dos soldadinhos do Fiso. É louco, bicho. Beleza. Especial Move aí. Deu um daninho legal até. Nada ali resolveu trocar. Perfect Vanish. Vamos usar a Special Skill de Bardock. Ele puxa uma carta aleatória. Rising Rush. É um de Blast mesmo. Bora lá. Será que dá pra eu fazer LF nessa partida aqui, galera? Vamos ver, né? Let's go. GG, Goditinha, foi. O problema é que eu tive que desfocar um pouco da defesa dessa equipe aqui, né? A defesa da equipe vai deixar um pouco a desejar. Porque eu realmente foquei bem mais no Blast Atac mesmo. Justamente pra tentar deixar o Bardock num potencial bom. Então a defesa da equipe pode estar um pouquinho ruim. Já era. LF, galera. Eu vou deixar o LF só rolando mesmo, porque é um LF lindo demais pra eu ficar falando. Oh, coisa linda. Galera, demorou pra eu encontrar a segunda partida Porque o match make do Lightning Star É uma porcaria Mas eu achei aqui finalmente Uma segunda partida decente aqui Pra jogar com vocês Bom, eu acho que vocês estão vendo por aí, né Que acaba que... Opa Tá tendo bastante vídeo aí do Bardock LF, né Eu vou deixar o link na descrição aí Do vídeo do meu amigo Fox, né O mesmo cara que... Ah, ele corta a cobertura O mesmo cara que fez PVP comigo no meu canal esses dias aí O vídeo tá aí, é só vocês virem aí no meu canal Que o vídeo tá bem aí Mas eu vou deixar o link na descrição aí Do vídeo que ele fez O Legends Dele aí jogando com o Bardock LF Que ele também fez um videozinho, beleza O Jota também fez E eu também não poderia perder essa oportunidade, né Bardock LF é meu personagem favorito do Dragon Ball Legends E tanto de Dragon Ball também Poxa vida, né, eu não posso perder essa oportunidade Então Obviamente estou aqui pra trazer um vídeo dele E para tomar um cover do Godita Calma Vai fazer a ult Sim Trocar pro Vegeta, então Acho que o Vegeta consegue tankar Vamos descobrir agora Conseguiu tankar Tomou na cara Nossa, olha o dano Também a equipe desse cara aqui também não é Mil Maravilhas não É forte até, mas Mil Maravilhas não é Tem que tomar cuidado com o cover change de Goku Mui Ixi, levei a ult Levei não Porque graças a Deus ele dropou o combo Já sabia que ele ia vir na ult direto Opa Goku Mui Vamos fazer uma jogadinha bem Bem esperta aqui, ó Demora pra transformar Transformou o especial move na mão Hit kill no Mui Simples Quase hit kill no Mui Oh Legends Eu tenho ido pro lado Legends Dragon Ball Legends Esse está bem complicado ultimamente, hein Vamos de Blast Vamos ver se a gente acerta Strike, mano Oh, filho Beleza Um pouco na Max e foi Bardock vai ganhar os seus buffs E o seu endurance E a sua nolificação de cores agora Nesse exato momento Olha só, agora a carta verde aqui faz mais algumas coisinhas Eu sei que você quer ativar Sonic Gage Então ativa Pra fazer uma Perfect Vanish em você Especial move Não foi suficiente pra matar Calma, temos o Supavedito ali Escutei pular Só tomou Blast na cara Infelizmente não tem Blast Armor Então a gente tá um pouquinho ferrado Acho que dá pra segurar Até ter a troca pro Bardock, não dá? Acho que dá pra segurar, sim Conseguiu Ir bem ruimzinho Eu só quero segurar mesmo pra trocar pro Bardock Segura Bardock Perfect Vanish Será que a ult já mata? Ah, mata sim Olha a vida que tirou Ih, mata sim Aí galera, segundo LF do vídeo aí Será que todas as partidas Nesse vídeo eu vou conseguir fazer LF, galera? Não sei Bom, mas agora acho que vai demorar mais alguns aninhos aqui Pra eu conseguir encontrar uma outra partida boa Mas tá aí, ó Segundo Legendary Finish do vídeo skins Você vai se ter uma outra partida boa Beleza galera, é terceira partida aqui I discourse Comles Tá com o Goku Zenkai Ele quer deixar o Goku Zenkai morrer Para deixar a equipe dele mais poderosa ainda Eu já entendi o seu raciocínio Meu jovem Falei igual o Odilo agora O Goku do Sokão aqui Ok, demorei um pouco Ainda bem que ele veio de Strike de novo Oh meu Deus Eu tenho ido para o lado Joguinho 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 divertido Joguinho legal Joguinho bom Eu estou ligado que você quer morrer Então vamos usar o Bardock agora Por que que ele... Ah, tá, ok Segura Puxa uma carta Fazer a ult aqui antes que ele tenha a troca pro Goku Do filme do Broly Já tiramos o problema do Bardock DF da partida, rapaziada Agora é só sucesso, se Deus quiser Sem esquiva Sem esquiva Sem esquiva, parceiro Tá bom, pode trocar pro outro Goku Não troco Tá bom O cara não quis trocar É isso aí, galera O cara não quis trocar Tamo junto aí O cara traz o Goku Zenkai Esse Goku é pra morrer Mas o cara não quer deixar ele morrer Será que vai ser LF nessa aqui também, hein? LFzinho? LFzinho? Não tem discussão, filho Não, dessa vez não Olha só que foda esse forfeito, hein, galera É, mas LF que não foi Vou tirar príncipe disso aqui e mandar pro grupo Ah, tristeza, galera É tristeza Beleza, galera Última partida aqui Let's go Oxi, o cara resolviu trocar do nada Quem deram uma especial move em Bardock Não foi o caso Goditinha super saído em 4 Meu copo para o Godita ultra Meu brother Vamos bater no meu brother Vamos lá Queria bater nele com o Bardock, não? Agora sim Ah, não Os androides é covardia É covardia É covardia Porque esses bichos não tem um dano de Deus A animação é longa Boa Bom dano, Namek RR Eu não tô pra brincadeira, não Principalmente com os androides Sai fora Filha da... Morreu Onde? Onde? Desedita a ultra Beleza, escutei por lá Cancela o cover Tindas especiais Então Froda Fofa-se Forfeit Bonito, hein E bom, galera Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem o like Se forem novos no canal, dá uma olhada no conteúdo aí Vê se gosta, beleza? Se gostar, não se esquece de se inscrever aí É isso aí, galera Vídeozinho aí Do Bardock LF, brabo aí Bom, o Bardock LF, como vocês viram Ele tem um dano bom, ele tá forte Mesmo que em algumas partidas A equipe dos caras não estavam Favorecendo muito, né, pra dar uma testada legal No Bardock, acabou que deu pra testar Teve outras que sim E vocês conseguem ver que ele tem um ótimo potencial Um dano bom, ele é forte Eu acho que ele só precisaria de um equipamento Exclusivo único aí Pra ele ficar boladão, um equipamentozinho novo Pra ele aí, exclusivo aí Muito bem feito, tipo o do Cell Do Godita Entre os outros aí Nele, vai ficar super top E já vai deixar ele muito boladão de novo Beleza? E se a Bandai também Traz ele de volta Porque tá demorando, hein E bom, tem um link do servidor do Discord Pra quem quiser entrar aí O link está aí na descrição O server tá top, galera Entra lá pra gente poder trocar uma ideia Fechou? E também o ID da guida do canal aí Pra quem quiser entrar na guilda E como sempre no final de todos os vídeos Um salve especial pra todos os membros Então, se você é inscrito do canal E quer entrar na guilda Põe o ID aí Entra lá Fala seu nome aí nos comentários Que eu começo a dar salves para você Salves para o JoãoBJ E salve, maninho E na MEC também aqui Salve pra você, maninho Tamo junto, galera Valeu, falou E fui